E aí galera, um videozinho rápido aí sobre o teclado no navegador da internet da TV E eu vou mostrar pra vocês também a versão do software que tá atualizado aqui, tá? Vamos lá? Então a minha versão do software é essa, é a mais recente, tá? Beleza? Então vamos lá Todos os aplicativos O pessoal tá tendo dificuldade em visualizar o teclado pra digitar E é uma coisa bem simples, tá? Então eu vou abrir o Opera aqui Beleza? Abriu Você pode adicionar as suas guias, né? Seus sites favoritos pra ficar aí na tela Ou simplesmente você aperta pra cima E pesquisa aqui na barra de endereço Tá vendo que tá azul em volta? Então você pode mover pra direita Pra mudar o indicador Pra cá e pras setinhas que não estão disponíveis No caso aqui a gente quer digitar o endereço Então ó, tá azulzinho É só pressionar o Enter Então vamos lá Ó, pressionou o Enter Aparece o teclado Daí é só você digitar, tá? Vou colocar aqui ó Sony Confirmar Eu aperto o Enter de novo Pra fazer a pesquisa, tá? Viu? Aí os resultados do Google Você pode mover o mouse Tá? Com Os direcionais E pressionar Enter Pra clicar no link que você deseja acessar Aí Viu? Beleza galera Acho que tá explicado, né? Vamos sair do Opera Valeu galera Mais dúvidas podem deixar aí nos comentários Se der eu faço vídeo Se não eu respondo diretamente nos comentários Beleza? Falou